Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você perder o medo de quina ou de borda E é isso galera, depois do vídeo de como perder o medo de corrimão Que está aqui em cima no card, muita gente me pediu um vídeo de como perder o medo de quina E aí eu respondi para algumas pessoas, falei cara, você segue a mesma ideia A mesma ideia de como perder o medo em corrimão E muita gente falou para mim, Zamba, mas eu ando em corrimão e tenho medo de quina E aí eu fiquei pensando, claro cara, verdade, cada um tem sua dificuldade Isso é o legal do patins, é uma coisa muito pessoal Uns tem mais facilidade em dar gap, outro corrimão, outro quina E aí eu estou aqui para tentar fazer um bate-papo com vocês e explicar como perder o medo de quina A primeira coisa que eu posso dizer para vocês de antemão é Em quina o essencial é a caneleira Eu estou aqui com a caneleira, ó, estou de caneleira O essencial é a caneleira Se eu tivesse uma caneleira lá no começo que eu era iniciante Eu teria deixado de patinar várias vezes Quando eu comecei a andar de patins, vai, que eu machuquei umas quatro vezes a canela E fiquei mais de um mês parado Foram quatro meses de rolê que eu perdi Então, cara, a primeira coisa que eu posso falar para vocês Para perderem o medo da quina é usar a caneleira Porque a forma com que você vai errar as manobras na quina Se você tem a caneleira, você começa até a falhar as manobras Não é nem tomar o tombo Uma coisa é você ir e tomar o tombão Outra coisa é você falhar, escorregar e usar a caneleira ao seu favor Você pode olhar aqui, ó Eu giro para esse lado Eu falho mais para esse lado Olha a marca da minha calça aqui de vela E olha a marca dessa calça Essa aqui não tem vela nenhuma Essa tem vela Por quê? Porque eu uso muito a caneleira para se safar Por exemplo, eu vou errar um beck royal, olha Ó Eu usei a caneleira E aí você pode ver que essa caneleira é bem alta Ela salva até teu joelho E aí, então, é isso A primeira coisa que você pode fazer para começar a andar em quina direto e não ter medo É ter uma caneleira, cara Um item muito básico, tá ligado? E aí você vai pegando essa manha de errar de caneleira É muito melhor Uma coisa que eu falo para um cara que é profissional Ou que o cara que é iniciante é se acostumar com o tempo e o espaço da parada Por exemplo, independente do pico Aqui, como eu estou falando para vocês, que é perder medo da quina Você vai pegar e vai subir, pular com os dois pés e descer Cara, você pode falar Pô, zamba Mas isso daí vai fazer com que eu perca o medo da quina Não, isso você vai usar para todos os obstáculos Entendeu? Quanto mais você ter essa destreza de pular e descer Você vai entender o tempo e o espaço do pico E aí, claro, que quando você for dar a manobra Você vai mirar o grande E agora você já está com a sua caneleira E você já se acostumou com o tempo e o espaço do pico É você mirar a manobra Você mirar a manobra Uma coisa que eu posso dizer para vocês é Começarem com as manobras de backside Por exemplo, o backside nugget Você já manja das manobras Você quer perder o medo da quina Quanto mais as manobras de backside Menor a probabilidade de você bater de frente com a quina Por exemplo, o nugget O back nugget você está aqui Irmã Você bater o nugget Bater o nugget e errou Você vai ficar aqui Ou se passar Se passar, você vai sentar em cima do caixote E isso é uma coisa muito importante Você saber usar a plataforma do caixote Você saber que errar Sentar nele e deslizar Entendeu? Você vai usar muito a plataforma Então você viu que o back nugget é mais seguro Imagina o front nugget Eu vou de frente, ó Eu posso me bater Me chocar com a quina, ó Olha só E aí O terceiro conselho Que não é nem a terceira dica O terceiro conselho O nosso bate-papo É começar com as manobras de backside E como eu estou falando para vocês Começarem com os backside Para perder o medo de quina E que é menos perigoso Isso serve para os topsides também Por exemplo, o meu back rail é assim Certo, ó Meu back rail é assim O top soul Eu falharia da mesma forma Olha, ó Ó Errei, errei E me safei Então Use caneleira Se acostume com o tempo e o espaço do lugar E comece com manobras de backside A confiança vai vir Você vai usar a plataforma de cima E você vai começar a fazer as manobras de front Eu vou deixar aqui no card junto Como dar topside E como perder medo de corrimão Assista Veja esse vídeo Escuta esse bate-papo E tente assimilar da melhor forma Para você perder esse medo de quina Cara, entenda que esse vídeo É mais um bate-papo É mais você superar os seus limites Eu estou aqui só para dar um empurrão Só um incentivo Conversar com você Para você dar uma manobra em quina E é isso, galera Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer para vocês Gostou? Curta Compartilha para os amigos Vamos expandir mais e mais a cultura Do Patins Street E Toda sexta-feira Às 7 da noite Eu estou tentando entender essa plataforma do YouTube Estou colocando em dias alternados Em horários alternados Mas agora Toda sexta-feira Às 7 da noite Eu vou estar soltando um vídeo Então, cara Deixa aí agendado no seu celular Toda sexta-feira Às 7 da noite O Zamba vai soltar um vídeo E em algumas terças-feiras Em algumas aleatórias Às 7 da noite Eu vou soltar outro vídeo também E não deixe de usar o seu cupom Zamba De 5% Na GoRoller.com.br Ou chamar a gente aqui no WhatsApp Vale dizer que essa caneleira Que eu estou usando Da Blade or Die Aqui, ó Da Blade or Die É a da GoRoller Em parceria com a Hurricane Nós temos disponível Beleza? E é isso E eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal E aí 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 E aí